O mar pode nos afogar Pode nos inundar com o seu rosto azul Porém, não consegue nos separar Porque o amor respira sob o mar O ar pode nos ressecar Pode nos carregar Com o seu vento azul Porém, não consegue nos apagar Porque o amor aumenta com o ar Sempre que estiver a noite a chorar Saiba que estarei aqui Seco a água de seu pranto a soprar O mar pode nos afogar Pode nos inundar com o seu rosto azul Porém, não consegue nos separar Porque o amor respira sob o mar E o ar pode nos ressecar Pode nos carregar Com o seu vento azul Porém, não consegue nos apagar Porque o amor aumenta com o ar Se o vento é de levar O mar é de trazer De volta o dia se vai E a onda quer devolver O amor de eu e você E a onda quer devolver Amém.